Há corridas que, por si só, significam até mais do que um campeonato. É o caso das 24 Horas de Le Mans, que junto com o Grande Prêmio de Monaco e as 500 milhas de Indianápolis, compõe a tríplice coroa do automobilismo. E um brasileiro, especificamente, vai tentar a primeira vitória, na geral, do Brasil nessa corrida tão célebre. É André Negrão, que corre pela equipe Alpine. Ele já tem duas vitórias em Le Mans na LMP2, categoria em que se tornou campeão mundial. Dessa vez, ele está na LMP1. Não tem o melhor carro. O melhor carro é o da Toyota. Mas são 24 Horas de Corrida. E em Le Mans, nunca se sabe o que pode acontecer. André está aqui conosco e vai nos contar os detalhes de sua preparação, de suas expectativas, as características, as exigências de Le Mans. Bem-vindo, André. Fala, Lito. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, pessoal? Realmente um pouquinho ansioso para começar já essa primeira fase de testes. A gente fez aí já alguns testes agora, depois de SPA, para poder preparar um pouquinho melhor a corrida. E isso foi ótimo, porque tinha bastante coisa para testar no carro. Alguma parte também de upgrade, também de parte do controle de tração. Então, isso também foi muito bom a gente já ter testado esses componentes antes de ir para Le Mans. Isso foi ótimo. E, de novo, ansioso para poder chegar e poder ver o que a gente vai poder fazer. Eu vou deixar aqui com o Rodrigo a honra de fazer para você as primeiras perguntas. O Rodrigo é um conhecedor profundo de todos os detalhes do automobilismo. Rodrigo, com você. Bom, primeiro, André. Boa noite. Parabéns pela vitória em Cybring. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo jóia. Parabéns pela vitória em Cybring. Foi uma corrida sensacional. Ganharam com a Toyota na pista. Foi o mais interessante. Quer dizer, um carro não terminou, mas vocês venceram o carro híbrido. Então, fizeram uma prova sensacional. A ponto de ter prejudicado um pouco no balance of performance para a SPA. Eu queria saber de você como é que está essa questão mesmo do balance of performance. E como é que vocês chegam a Le Mans, que é uma prova em que normalmente o sistema híbrido faz diferença, que é uma coisa que vocês não têm. Como é que vocês pensam em construir a prova, construir o resultado, numa corrida que você já ganhou na P2 e agora busca a vitória na P1? Com certeza, a gente ainda não sabe o balance of performance de Le Mans. Acaba sempre, eles acabam sempre passando para a gente uma semana antes da corrida. Então, isso vai ser no sábado ou no domingo. A gente não sabe ainda quando é exatamente eles vão passar. Mas até o final da semana a gente já vai saber. Uma coisa da vantagem que a gente conseguiu foi que SPA choveu muito. Então, eles não conseguem ver realmente e validar o balanço da performance. Então, eu acredito que a gente vai manter igual SPA. Se Deus quiser, a gente consegue manter, consegue até melhorar um pouquinho. Porque entre Sebring e SPA a gente perdeu 25 cavalos e ainda conseguimos engordar. Eles conseguiram engordar o carro, não sei como, 25 quilos. Então, a gente estava carregando mais quilo e um pouquinho menos cavalo para SPA. E foi isso que você falou agora. Como a gente compete com um carro que não é híbrido, a gente tem uma desvantagem muito grande, principalmente em Le Mans, de não ter nenhuma vantagem. A gente tinha uma vantagem muito grande nas curvas de alta, pelo fato da gente ainda ser um pouquinho mais leve que a Toyota. Agora, em Le Mans, é totalmente ao contrário. É totalmente desvantajoso, total, a gente não ter o sistema híbrido. A gente viu já ano passado que eles conseguiam ficar 2 a 3 voltas a mais do que nós na corrida. Então, é praticamente uma corrida perdida. A gente está esperando uma coisa bem melhor esse ano. A gente conseguiu desenvolver e melhorar o motor do carro para consumir menos combustível. Mesmo assim, não faz o efeito do híbrido. Mas a gente conseguiu ganhar aí uns litrinhos a mais. E vamos ver o que vai acontecer. Se a gente já vê que nos treinos a gente já tem uma desvantagem um pouquinho maior, agora a gente pode entrar com um processo com a própria FIA e a CO, que vão estar, obviamente, presentes no circuito, para eles poderem melhorar o nosso carro um pouquinho com o peso, né? Ou tentar alinhar um pouquinho melhor aí a diferença com a Toyota, né? É muito difícil para falar isso agora. A gente tem que chegar na pista primeiro para ver para que lado a gente vai conseguir. E, obviamente, isso é muito difícil de ver nos treinos, porque nos treinos eles nunca estão acelerando tudo, estão testando vários componentes. Nós também. Então, é muito difícil de ter já essa ideia nos treinos. Mas vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Estou muito confiante. Eu acho que a equipe está super preparada. Chegando e Le Mans liderando o campeonato também isso já é uma coisa bem interessante, por não ser um carro híbrido. Mas Le Mans é Le Mans, né? A gente vai tentar ir de tudo para que a gente consiga aí um bom resultado. André, como é que se compara o seu carro, o carro da Alpine, com o carro da Toyota? O que é que um tem e o outro não tem? Não é só o motor híbrido, né? Não, 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 Lito. Não é, não. Os dois carros são bem diferentes. O nosso carro é um LMP1, que era o antigo Rebelion, né? Que andou no WEC em 2018, 2019 e 2020. A grande diferença é o tanque de combustível deles, que é bem maior do que o nosso. Nós temos aí 72 litros hoje, mais ou menos. Eles carregam 88, é bastante, 16 litros. E também o sistema híbrido ajuda isso muito, né? Ajuda eles a consumir muito menos combustível. O carro deles é 4x4, o nosso é tração traseira. Isso também foi uma desvantagem muito grande que a gente teve ano passado, porque os pneus que nós usávamos eram os pneus feitos para a Toyota. Então, a gente não conseguia aquecer nunca os pneus dianteiros do carro. Também tem a parte da aerodinâmica, que eles têm um pouquinho mais de downforce que nós. Eles têm um pouquinho mais de potência no motor do que nós também, quando eles acionam o sistema híbrido. A única vantagem grande que nós temos hoje é o fato de a gente ser aí 200 quilos mais leves do que eles ainda. Mas, mesmo assim, a gente tem uma desvantagem muito grande na parte do híbrido, na parte do combustível, que é onde realmente a gente acaba perdendo as grandes corridas, né? Porque, querendo ou não, toda vez que a gente vai parar, a gente para uma ou duas voltas antes do que eles. Então, fica bem complicado ter um resultado melhor. Fala para a gente o que é Le Mans, quer dizer, o que é você, de repente, passar a madrugada naquela escuridão, entrar na Mulsanne, naqueles retões, etc., e, ao mesmo tempo, ter que estar o tempo todo preocupado com o tráfego, com os carros de categorias menores e que outros que, de repente, são gentleman drivers. Hoje, Le Mans, a gente fala que é 24 horas, que as pessoas não guiam 110% e sim 90%, e não é verdade. Os carros são tão confiáveis hoje e tão seguros e tão bem feitos que, realmente, é uma corrida sprint. É uma corrida que você dá o sangue do começo ao fim, né? Que é uma loucura, né? Se você for pensar que a gente corre de dia e de noite na chuva, safety car, batidas. Então, Le Mans se torna especial pelo fato de ser uma corrida muito longa. Então, além de não ter só uma categoria na pista ao mesmo tempo, né? A gente é em quatro categorias, né? Sendo duas de protótipos e duas de GTs, né? Que tem o GT Pro e o GT AM, né? Que são os GTs amadores, né? Que são, normalmente, gentleman drivers que pagam para estar ali junto com os outros pilotos e fazer parte desse grande evento, né? É um público muito grande. É a cidade que para para ver a corrida. Depois, né? A gente tem aí, também, o trânsito durante a corrida. A corrida vira, né? A gente acaba largando sempre às três horas da tarde. Já indo para o final da tarde, junto com a noite. Você tem que mudar o jeito um pouquinho de guiar, obviamente. Não tem que atacar muito. Porque, querendo ou não, a visão... Você enxerga um pouco menos, né? Não tem jeito. Por mais que os faróis hoje dos carros são todos de LED e tem uma potência incrível e você consegue ver tudo, você acaba perdendo um pouquinho de visibilidade. Então, são uma série de fatores que tornam o Le Mans tão especial, né? E, a partir do momento que você faz um trabalho muito bem feito, a equipe faz um trabalho muito bem feito, porque, sem ela, a gente não conseguiria terminar a corrida. O carro funciona direitinho e você consegue, no final, ter grandes resultados. Isso não tem preço. Não tem preço você subir naquele pódio e ver todo aquele pessoal embaixo. É simplesmente fantástico. Eu acho que é isso que traz Le Mans tão especial. O seu começo foi monoposto. Fórmula Renault, depois você foi para a Super Renault, a Renault 3,5, 3.500, GP2, Indy Lights. Como é que você sempre guiou o seu carro? Agora você guia o carro que não é só seu. É de três pilotos. Como é que é isso? Vocês têm que fazer concessão um ao estilo do outro, não? Todo o sonho de um piloto que começa o automobilismo é chegar na Fórmula 1. Infelizmente, eu não tive essa chance, eu não consegui chegar por uma série de fatores. Mas, pelo outro fato, na outra parte, eu tive grandes aprendizados na Fórmula. Principalmente quando eu andei de GP2 e a maior dificuldade do piloto que chega lá é você entender o Pirelli. O Pirelli é um pneu muito complexo, é um pneu que se desgasta muito fácil. Pelo menos na minha época, né? Estamos falando aí de 2014, 2015, então já faz um tempinho. Foi a parte mais difícil pra mim. Foi a parte da onde eu vinha, que era a Fórmula Renault 3.5, que eram pneus Michelin, que você conseguia largar, né? Fazer a classificação, largar com o pneu e dar tudo do carro o tempo inteiro da corrida e o pneu não desgastava tanto assim. Já na GP2, eu tive que totalmente reiniciar todo esse trabalho de poder salvar o pneu o máximo possível e ter pneu ao outro final da corrida. Porque eles realmente se transformavam em pneus de pedra da metade pro final porque você cozinhava eles tanto que eles paravam de funcionar. E isso depois eu trouxe pra Endurance, né? Que são corridas mais longas, são corridas que você precisa salvar o carro. Você precisa pensar no próximo piloto também que vai entrar. Então você não pode fazer tudo que você acha que você pode, né? Pegar uma zebra, machucar o carro ou gastar demais os pneus, gastar demais os freios, forçar muito o motor. Então é um outro aprendizado quando você entra pro mundo da Endurance. E sim, na fórmula, é você e seu carro, né? Então você pode fazer o setup do carro do jeito que você gosta. Isso é muito pessoal, né? Muito do piloto. E quando você vai pra Endurance, você não tem mais essa chance. Você sim tem que trabalhar numa base, que normalmente a equipe te dá uma base do carro que eles acham que é melhor. Na minha equipe, a gente costuma usar o carro um pouquinho mais traseiro do meio pro final da corrida. E isso é uma coisa boa pra mim, porque eu gosto do carro um pouquinho mais traseiro. Mas no começo, ele é um carro dianteiro. Então a gente acaba tentando trabalhar os três pilotos da melhor forma possível pra que esse setup seja bom para os três. Eu não posso pedir um carro só traseiro, o outro só dianteiro, o outro um carro mais neutro, porque ele não vai funcionar. Outra coisa que é muito importante também na Endurance é você se dar bem com seus companheiros de equipe, porque não é mais uma coisa individual, e sim uma coisa em equipe. Mais ainda, né? Na fórmula, é uma coisa em equipe, quando você está dentro do box, pra fazer parte do setup, então a gente sempre está numa mesa todo mundo junto, mas algumas coisas são muito particulares do piloto, né? E é totalmente ao contrário do Endurance. A gente tenta se ajudar ao máximo pra que o carro vá bem e a equipe vá bem, porque se a equipe ganhar, se o carro ganhar, todo mundo sai ganhando, né? E você só não falou título mundial também, né? Que você já ganhou. Rodrigo, como você? Aliás, dois, né? Na verdade, dois títulos, né? É, foram duas, foram duas Le Mans, né? A gente ganhou em 2018 e 2019, e o campeonato mundial veio também nessa, que eles chamavam de Super Season, né? Que começava num ano e terminava no outro. Ah, na verdade, é, né? É, foi, foram duas Le Mans que nós ganhamos, 2018 e 2019, e aí veio o campeonato mundial no final desse campeonato, 2018 e 2019. Sim, a categoria principal, que é a hipercar, está vivendo um momento, né, de explosão a partir do ano que vem. Na verdade, a partir desse ano, né? Porque depois de Le Mans a Peugeot estreia, no ano que vem a gente já tem Ferrari, já tem Porsche, e daí pra frente vai ter Lamborghini, etc., outras marcas, né? As marcas que tem os LMDH que vão andar nos Estados Unidos também, de repente, podem ir pras Le Mans e tal. Como é que você está vendo esse futuro e como é que estão os planos? Quer dizer, como é que você se enxerga em 2023 e principalmente em 2024, né? Em 2024. Ótima pergunta, Rodrigo. É, com certeza, eu acho que isso foi uma das coisas que a ACO e a FIA tiveram de melhor, assim, nos últimos anos, juntar a categoria americana junto com a categoria europeia, né? A gente é o Mundial, mas nós, né, querendo ou não, todas as equipes são europeias fazendo o Mundial. Isso foi ótimo porque eles conseguiram criar um carro, que é o LMDH, que são carros de fabricação em série que você pode comprar, uma equipe privada pode comprar os hipercarros, ao contrário, que são realmente os carros de fábrica que vai ser, no caso, Toyota, Peugeot, Ferrari e, por enquanto, eu acho que são esses os principais que vão fazer o chassi, o motor, parte de transmissão, todas da casa. Esses são os hipercars. os LMDH são carros de série que você pode escolher os chassis, são quatro tipos de chassi, que é a Oreca, da Lara, Mecacrom e tem mais um que eu nunca me lembro o nome. E, a partir dali, você pode escolher os motores, tá? Só que você vai poder guiar junto com os hipercarros. Então, na verdade, o custo disso diminuiu. Por isso ficou tão atrativo para as outras empresas, que está entrando BMW, está entrando a Cura, a própria Porsche, a Lamborghini. Muito interessante eles terem feito isso. E esses carros, os LMDH, vão poder correr, sim, tanto no Weck quanto no Emsen. Então, sei lá, o campeonato começou, fizemos o Sebring e queremos fazer as 12 horas de Sebring. Então, a gente pode ficar nos Estados Unidos com aquele carro para poder fazer a prova americana. Podemos fazer Petit Le Mans, podemos fazer Daytona, podemos fazer o campeonato também. A gente pode, a gente pode fazer. Então, isso foi muito atrativo. Com o custo do carro um pouco menor. O hipercarro continua um carro caro, que você tem que fazer desde a base. Então, continua ainda um carro muito caro. Mas o LMDH, não. Por isso foi tão atrativo. Então, é uma coisa muito, muito interessante que eu acredito que nos próximos anos o campeonato vai crescer muito. Eu gostaria de saber algumas coisas de preparação. Primeiro, sua preparação física nunca foi problema. Você é triatleta, você, o lado físico não te preocupa. O lado mental, você faz alguma preparação para isso? Sim. Como é? Tem várias coisas que você pode fazer. Isso foi uma coisa que eu aprendi na Itália quando eu morava lá. Tem aquelas luzinhas que você compra, que você pode comprar. São cinco ou seis luzinhas que você coloca na parede e elas vão mudando de cor e você tem que bater nelas pelo menor tempo possível e você tem que ser o mais, além de rápido, você tem que ter consistência. Tem vários joguinhos de memória, tem um outro joguinho legal também que vocês podem tentar fazer que é super legal, que é o jogo do Start, que é um sinalzinho vermelho igual da Fórmula 1 e você tem que ter uma reação rápida. Isso a gente repete por várias e várias e várias vezes. São esses tipos de coisa, na verdade, que na verdade, hoje em Le Mans, Lito, foi isso que você falou, a parte física não é uma coisa que me preocupa e sim a parte mental, é a parte que mais cansa. A gente fala das 24 horas de Le Mans, mas na verdade ela é muito mais de 24 horas, porque no dia da corrida, a corrida larga às três da tarde. Mas a gente acorda às seis e meia da manhã no dia da corrida, porque tem toda a parte dos patrocinadores que você tem que ir lá, você tem que conversar, a parte do marketing é você dar entrevistas, você tem todas as reuniões com a equipe ainda, toda a parte de preparação, então quer dizer, é uma coisa muito longa, é uma coisa realmente muito longa. Então quando acaba, você está destruído, mas não destruído fisicamente, sim mentalmente, porque principalmente a parte da noite, tem o trânsito, pode ser que tenha chuva, aí você está tentando tirar o máximo que dá, ou está disputando posição de noite, e tudo isso vai cansando. Então realmente aí a parte mais difícil de Le Mans realmente é a parte mental. E cada turno de pilotagem dura quanto tempo? Lito, vai depender da equipe, o máximo que eu já fiquei no carro foi exatamente no ano passado, que era para eu ter feito três extints, então três saídas consecutivas, cada saída dá em torno de uns 50 minutos, acabou dando um safety car, acabei ficando mais tempo na pista, acabei fazendo mais um extint, porque eu já estava na pista, eles me pediram se eu podia fazer, e eu fiz, então acabei ficando aí quatro horas e vinte mais ou menos dentro do carro. Foi o máximo que eu já fiquei, e o máximo que é permitido eu acho que são quatro horas e meia mais ou menos. É, realmente precisa ser um triatleta para manter um bom padrão aí. Agora, a corrida começa no outro fim de semana, mas na verdade, incluindo preparação, ela já começou há muito tempo, né? Algumas equipes sim, outras não, mas a nossa, principalmente a nossa nossa equipe, ela compra totalmente um carro totalmente novo, só para alemãs, então o chassi, motor, toda a parte mecânica do carro é toda nova. Então eles montam esse carro totalmente novo, fizemos o shake down agora no domingo, deu tudo certo, graças a Deus, tudo funcionando, esse carro vai para alemãs, eles já montaram os boxes lá, então realmente já começou alemãs para os mecânicos, né? E aí, você sabe, domingo, já tem a pesagem no centro de alemãs, você vai lá, dá entrevista, dá autógrafo, se pesa, pesa o carro, aí tem uma entrevista lá, depois a gente vai para a parte do circuito, então realmente alemãs demanda muita coisa, né? É longa. É, não é brincadeira não. Rodrigo? Até queria saber de você, como é que é isso, quer dizer, no momento que você está fora do carro, depois, por exemplo, de quatro horas e vinte seguidos, você consegue desligar a cabeça a ponto de dormir, relaxar e zerar, ou fica aquela coisa ligada? Não. Eu não consigo dormir, eu não consigo, a gente sempre, eu sempre tenho o meu ritual depois que eu acabo, quando eu saio do carro, que é eu falo com os mecânicos, falo com o engenheiro, nesse meio tempo, eu vou até a, a gente tem um hospitality, né? Então eu como alguma coisa, aí nós dormimos na pista, já na semana da corrida, então eu vou para o, a gente chama de bangalô, que é a casinha, né? Tomo banho e tento dar uma descansada, mas eu nunca consegui dormir, dormir pesado, e nem é bom você dormir pesado, pesado, porque você acaba, né, ficando mais sonolento, é, é um pouquinho mais complicado, mas, e também a gente nem tem todo esse tempo, assim, né, porque eu tenho que estar de volta no box, eu sei que quando eu saio, eu tenho aí pelo menos três horas, tranquilo, entre falar com os mecânicos, falar com o engenheiro, comer alguma coisa, tomar um banho, tentar dar uma deitada, e já tenho que voltar para o box, porque eu tenho que estar uma hora e meia antes do próximo cara sair, em stand-by, então se acontece alguma coisa, se o cara está cansado, se acontece o ZF de car, ou qualquer outra coisa com o carro, eu já tenho que estar de prontidão ali no box, então, é, é muito intenso, mesmo na hora que você sai, é, você não tem todo esse tempo, assim, para descansar, então, é, é, é bem, é bem complicado, mas ao mesmo tempo, é muito legal, porque, é, mesmo, né, a gente estando cansado, durante a noite, você vê, é, principalmente quando você está correndo, né, durante, quando está, quando não está em safety car, não, mas, quando está no safety, ou bandeira amarela, que você está andando mais devagar, você vê as pessoas tirando fotos, as pessoas fazendo, é, você sente aquele cheiro de churrasco dentro do carro, então, você sabe que as pessoas estão ali, é, é muito legal. O Rodolfo fez aqui mais uma pergunta interessante, tá aqui, olha, o de Graça diz que depois de Le Mans, ele ficava dias dolorido, mas por causa da tensão, do que pelo esforço físico mesmo, como é o pós-corrida com você? Lito, realmente, no domingo de tarde, assim, que a corrida acaba umas três da tarde, né, então, você acaba ficando no autódromo até umas seis, sete da noite, assim, mais ou menos, porque até conversar, pegar suas coisas, arrumar tudo, para voltar para o hotel, é, é, você parece um zumbi, é, realmente, é, é muito louco, porque você escuta as pessoas falarem com você, você já não entende mais nada, você está super cansado, é, segunda-feira, então, dorme até a hora que quiser, porque, meu, é, é muito, muito cansativo, muito mesmo. mas, depois, na terça-feira, assim, eu já estou mais tranquilo, já, é só segunda-feira mesmo, que, assim, é bem cansativa, mas, para mim, é muito parte mental, e demora, assim, um, dois dias, assim, para voltar ao normal, mas, para mim, é muito mais mental do que físico. Ah, certo. Rodrigo, mais alguma pergunta? só desejar, né, uma prova muito boa, mais uma, né, que a gente sabe, e a gente fica feliz de ver o André, hoje, é um cara que se consolidou, quer dizer, como a gente tem o Pico, né, o CTO Filipe, são nomes que são respeitados lá fora, e quando você fala em referência de quilômetros, né, o André está certamente entre eles, é um cara que, né, tomara que a Alpine mantenha nesse programa para 2024, e que ele tenha a chance de andar no equipamento em igualdade de condição. Mas, olha, André, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua realidade, pela tua disposição de esclarecer tudo aqui, é já um pedacinho, né, para o Brasil saber que tem no Endurance brasileiros de qual país tem que se orgulhar, você, principalmente, aí, já com títulos mundiais, e quem sabe, né, nem, Rodrigo, domingo a gente vai acrescentar mais um laurel aí, nessa tua carreira, muito, muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, imagina, obrigado vocês aí de novo, espero fazer bonito lá, e conto com a presença de vocês aí, por trazer para a gente, para todos os brasileiros, não só por mim, mas vamos tentar aí fazer o máximo que a gente conseguir, para poder colocar essa bandeirona nossa lá no topo do pódio. E aí, e aí, e aí,